É licenciado em Psicologia Escolar. Em 2010, trabalhou num colégio onde recebia mensalmente 18 mil quanzas. Depois disso, nunca mais conseguiu outro emprego. Até uma empresa de limpeza tentou, mas não foi aceito tendo em conta as suas qualificações. É pai de uma menina, tem oito irmãos e vive com a mãe e com a avó. Todos dependem dele. Ontem, a engraxar sapatos, ele conseguiu 3 mil quanzas e assim conseguiu levar comida para casa. A reportagem é do Adilson de Calasãs. E vamos ver agora. Uma imagem que logo à primeira vista causa um grande impacto, seguida de várias interrogações. A gritante falta de emprego que se verifica um pouco por todo o país levou este jovem licenciado a exercer a atividade de engraxador pela necessidade que tem de sustentar a família. Aparentemente, as pessoas vão se perguntando e vão dizendo talvez que seja ilusão, mas eu aprendi uma coisa e fui passado esses ensinamentos para dar sustento aos meus irmãos e principalmente à minha filha. Eu faria de tudo o que aparecer, desde que não seja contra a sociedade, desde que eu não tiraria nada a ninguém sem o meu próprio esforço. Domingos Maria tem 30 anos de idade. É pai de uma menina de 8 anos. Vive no bairro Ije, com a mãe, a avó e oito irmãos que estão sob sua responsabilidade desde o falecimento do pai. O jovem é licenciado em psicologia escolar pela Escola Superior Pedagógica da província do Bengo. São várias das portas que eu bati. São vários os colégios que eu meti os processos. Até hoje não chamam. Eu bati a porta do Ministério da Educação, bati a porta do Ministério do Interior, a Secretaria do Governador Provincial de Luanda. Até hoje não atende. Então, para a família não padecer de fome, estou desempregado, sou licenciado, espelho da família. Os irmãos esperam algo de mim. Pelo menos eu disse, não, que eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma. Para não praticar atividades ilícitas, o jovem venceu o orgulho e escolheu as ruas do município de Talatona para engraxar sapatos. Domingos diz que esta atitude gerou vários comentários de amigos e até das várias pessoas que passam diariamente por esta avenida. Às vezes, quando as pessoas passam, deixam-me com um pouquinho de lágrima nos olhos. Porque as pessoas, ou mais olham para mim, abanam a cabeça, um licenciado, nesse modo, outros incentivam que assim é a vida. E, para mim, o mais importante é continuar. O que eu quero simplesmente é um emprego digno, que dignifica a minha família, que eu roubar não posso. As pessoas olham como eles bem, são livres de olhar e têm mesmo olho para isso. Mas se olham bem ou mal, esse é o problema deles. Mas tem aqueles que conseguem dar um aperto de mão, me desejar uma força. Outros dizem que não, talvez te dou mal. Talvez isso, só posso dizer isso. No final da entrevista, o psicólogo reafirmou apenas o desejo que tem de conseguir um emprego para sustentar a família e dar sequência aos estudos, uma vez que Domingos deseja ainda fazer uma licenciatura em filosofia e, de seguida, fazer um mestrado e doutoramento. Há muita gente empregada, mas não quer trabalhar. Esse meu ato não é alguém que quer emprego, é alguém que quer trabalhar. Se o emprego aparecer, apareceu. Se tiver uma pessoa de boa fé, é só mandar em qualquer parte do país, como eu escrevi nas cartas da ministra, tanto no Ministério do Interior. Eu pedi assim, não só indo andando em qualquer parte do país, onde quiserem mandar-me para trabalhar, estou disponível, estou aberto, 927-769-767, que é o meu terminal telefônico. O programa Fala Angola tem destas coisas. Descobrimos talentos todos os dias, como é o caso do jovem G.C. Bernardo Paulo, que já passou no programa. E hoje descobrimos e contamos a história deste jovem guerreiro, um jovem licenciado que, nesta altura, está à procura de emprego. Afinal, não é à toa que somos a número um da Angola. Entretanto, permaneçam em nossa companhia. Quem puder ajudar o jovem, não hesita. É só chegar até a produção do programa Fala Angola, que nós faremos de tudo para que este jovem, nosso irmão angolano, consiga um emprego para sustentar a família. As imagens são de Salvador de Jesus. Eu sou Adilson Calaçais. Este é o último intervalo. Ele, ele quer trabalhar. Ele não quer ser o mau exemplo dos oito irmãos e da sua filha. Ele tem ensinamentos, ele tem cultura dada pelo pai. Ele é um pobre angolano que tem de engraxar sapatos, mesmo tendo o esforço de se formar. Será que não o chamam porque ele se formou na província do Bengo? Se é uma escola, se é uma instituição de ensino superior, reconhecida, se há falta de professores. E quando o jovem diz que não se importa de ir a um trabalhar noutra província, quer dizer, é muito, digamos, muita falta de sensibilidade das pessoas não olharem para alguém no estado desse nosso jovem engraxador. Licenciado. Quer fazer outra licenciatura em filosofia? Quer chegar até o doutoramento?